Olá galera, chegando aí para a análise de mais uma questão. Questão lei orgânica do município de Salvador, questão do prof. Alan Vinícius 2018. Se você está no YouTube e quer ver esta questão na íntegra, basta ver a descrição deste vídeo. Se você está no WhatsApp, basta ver o nosso descritivo de conversas, o nosso histórico. Vamos lá, questão número 1. Acerca das disposições da lei orgânica do município de Salvador, marque a alternativa correta. Letra A. A lei fundamental do município de Salvador é a Constituição Municipal, além de possuir outras leis, o que caracteriza a auto-organização e a auto-legislação. Por que essa assertiva está errada? Porque a lei fundamental do município de Salvador é a lei orgânica e não a Constituição Municipal. Não existe Constituição Municipal. Nós temos Constituição Estadual, nós temos Constituição Federal. Letra B. O município de Salvador não pode ser subdividido, pois toda a atuação administrativa ocorre através da Prefeitura. Errado. É possível a criação de unidades regionalizadas justamente para possibilitar a melhor prestação de serviços públicos. A lei orgânica fala em descentralização, quando tecnicamente deveria falar em desconcentração. Ok? Letra C. O município de Salvador é organizado em poder legislativo, em poder executivo e em poder judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. Está errado, porque no município nós não temos poder judiciário. Ok? Letra D. A série do município é a cidade de Salvador, sim, o que impede a criação de unidades regionalizadas. Errado. A gente acabou de ver que existe essa possibilidade da criação de unidades regionalizadas. E a letra E. O município de Salvador goza de autonomia, além de ser regido por outros princípios basilares, como o da probidade da administração, sim, a cooperação articulada com outros níveis de governo e participação popular na administração pública municipal. Certíssimo. Então, a questão de número 1, a resposta correta é a letra E. É isso aí, galera. Estamos juntos. Rumo à aprovação. Valeu. Grande abraço.